Na minha fazenda existe duas grandes represas E confesso que já passei horas e horas pescando E em nenhum momento eu peguei um peixe grande até o momento E minha dúvida é, será que existe um peixe grande dentro da represa, dentro dos tanques, aqui na minha fazenda? Eu até joguei tarrafa, não só uma vez, mas várias e várias e várias e várias vezes Jogando tarrafa sem parar E pra nossa surpresa, só vinha peixe pequeno E eu comecei a desconfiar que não tem peixe grande na minha represa Só que hoje tudo isso vai mudar Porque tá vendo essa represa aí, ó? Eu vou esvaziar ela pela metade e jogar uma rede E aí sim a gente vai ter certeza se existe ou não existe peixe grande na minha represa Então vem com a gente Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo à fazenda Blackstone A nossa maravilhosa fazenda que é um pedacinho do céu na terra E hoje, galera, como eu falei aí, Naito Eu tô achando que não tem peixe grande na nossa represa Né? Nosso tanque aqui O que eu vou fazer então, galera? A gente vai esvaziar pela metade essa represa Que inclusive é bem funda, ó A gente vai ter uma vara aqui pra vocês verem, ó Olha isso aqui, ó Uma vara aí de uns 2 metros, alguma coisa A gente vai, ó Vamos afundar Olha isso aqui, gente, ó Ó Mano Ó, vou ter uma base Aqui, né? Ó Ó a profundidade, ó Caralho, daqui em mim? Olha isso Mano, é isso que eu tenho 1,86m É bem fundo, galera É uma represa bem funda E é o seguinte, gente A gente então vai começar a esvaziar ela Não esvaziar ela inteira, tá ligado? Eu ainda pretendo esvaziar ela inteira algum dia Pra gente fazer manutenção nela Mas a gente vai esvaziar ela Pelo menos pela metade E a gente vai jogar uma rede Vou mostrar a rede aqui pra vocês, ó Então vamos lá que tá lá em cima Então vem comigo Cheguei, ó Tá aqui no lago de cima Ó E essa aqui é a rede, gente, ó Tá vendo, ó Então como que ela vai funcionar, mano? A gente vai, literalmente De uma ponta a outra A gente vai passar a rede E tudo que, mano Tudo que tiver de peixe Vai ser pego com essa rede Lá no lago de baixo Ela vai ser como um rastelo É, ela vai fazer uma... Isso, vai rastelar Vai rastelar Então, é isso Então vamos lá pra baixo Que a gente vai esvaziar a nossa represa E eu nem sei como funciona o sistema Então vamos pra lá Antes da gente ir lá esvaziar a represa, galera Eu vou... Agora eu vou dar uma volta no avião do Renan De controle remoto Segue o pai que você vai ver O bagulho é doido Mas a bateria Eu troco o alto manual pra você Pode ser? O que acontece? Não, tipo, sai aqui Não, não sai do chão Não sai do chão Ah tá Ah tá Confia Coloca a nova Fica a rede de controle remoto ou avião? Pega a nova lá, né? A nova tá aqui já Será que eu faço isso, mano? E eu deixei ali Você sabe pelo menos o taxi arre, ó Uh Viado, meu porra Calma, a câmera na reta Pera aí, ó Explica, deixa a câmera na reta Cadê minha câmera? Ela tá aqui Ó Ó Ai Foi de gama Foi de gama também Que legal, dois em um Vai lá Tava aí, Lipe Pode taxiar assim, né? Toma Meu Deus Não, peraí É dois em um, cara Como é que vira na direção? Ah, tá Já aprendi, já Eu tô com meu coração na mão Deixa com o pai Vai, viado Seja o que Deus quiser Deixa eu ver de novo Ô, se for Troca a bateria, né? Troca a bateria, né? Vamos tirar a thumb Já que depois eu faço outro Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar muito ruim Bateria nova Precisa, bateria nova Não, precisa Já tava ficando fraco Imagina, desliga lá no ar Viado, eu consegui pousar Só que a responsabilidade, você sabe? Tipo, olha o seu coração, ó Tá de boa Mano, tá muito disparado Não, tá de boa Você tá tremendo, por quê, mano? Eu tenho pipi pequeno? Não, pipi Solta um pandeiro na mão dele Mano, eu dirijo meu avião de verdade Você acha que eu não vou conseguir dirigir isso aqui? Sabe qual que é o problema desse? O problema desse é porque, tipo, quando ele vem de encontra, tudo fica contrário Mas é ter um avião normal Ah, lógico que não, sacerdote Só se tem vontade de ver Não, pô, no fundo de narguilha e tudo fica contrário Qual o canal que ele é, Renan? Ó, vou falar uma coisa aí pra você O Renato, quando ele voa com o avião dele Não, eu aprendi, eu aprendi com os erros Vai, Renato Deixa eu chamar pra você, ó Com licença, galera Vai lá, não, baliza aí pra nós Isso merece uma filmada Beleza Vai, 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 vai Foi, 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 foi Voa, voa, voa Ai, ai, ai É muito sensível, é sensível Meu Deus Não faz nada de propósito Olha aí, Renato Tá bom, vou deixar Tá bom, vou deixar Ele fez esse aguinho fácil Ele conseguiu, mano Conseguiu, Renato Ei Não tirou, Renato Ai Não tirou Não tirou Não tirou É que eu tô Mano, ele é muito sensível, véi É muito sensível, cuidado Espere que eu vou fazer um Não, Renato, faz isso Calma Acelera, acelera, Renato Ah, tá Meu Deus Boa, 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 Renato Calma, Renato Calma, Renato Calma, Renato Filho da mãe Cuidado Vai, Leandro! Virou um make-flip, mano! Você virou um look! Vai assim, vai! Vai! Sai da frente! Olha ele! Olha ele, Leandro! O Renato vai preocupado com o Renato! Vai ser um flicker agora! Olha ele! Se você bater alguém, você vai ver se você... Renato, vai bater ele na cara! Eu vou vir para a posse, eu vou vir para a posse! Vai se fudendo! Olha, lembra que se você bater mil é, ó! Ai, Leandro! Eu não estou preocupado! Viado! Você deu um look na minha cabeça! Viado, para posar é difícil, Renato! Aí, o 700 está perfeito! Nossa! O Renato está vindo! Está tranquilo! Não tem problema! Stop! Diminui, diminui! Passa da cerca! Passa da cerca, pelo menos! Aí, o Porsche! Ai! Nossa, estou desengonçado, Renato! Calma! Mano, é difícil! É difícil! É difícil! Eu estou tentando cuidar, mano! Ai, Leandro! Eu estou tentando, Viado! Agora estou te tentando! O pose é o pior! Apareceu no meu avião! Nossa! Muito devagar! Ah! Toco! Aí! Já diminui aí, ó! Aí está vindo uns ventos na lateral, né? Ai! Uuuuh! Ai! Calma! Viado, quase que vira! Estabiliza! Perfeito! 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 Meio! Vamo! Vai! 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 É! Eeeee! Brigado! Obrigado! É, Viado, vai! Perfeito! Eu tomei demais! Obrigado, foi perfeito! Obrigado, foi perfeito! Obrigado, foi perfeito! Você é o piloto! Eu falei que eu aprendi! Eu jamais acreditei! Eu falei que eu aprendi! Obrigado, foi por bem divalizinho pra mim, eu não fiz isso! Agora eu, agora eu, seguro aqui! Pai dominou, né? Dominou, mudou muito bem, hein? Nossa, pai dominou, cavalo da vida. Cê tá doido. Chame. Tá saindo pouca água, né? Estourar lá no melhor, gente. Isso aqui, galera, ó, é a água da represa maior que aqui de cima. Ó, parou. Se voltar, se voltar, volta, volta, volta a mostrar. Se for aquela de bolota, ela tá... É de bolota. Ela tá entupida, galera, então... Não sei como que vai tá entupido lá no dentro da represa. Ah, alcançou, né? Não, o Léo vai, eu acho que... Os meninos vão estar ali pescando, eu não vou pedir pro Léo entrar lá pra mim. Então deixa aberto, né? Deixa aberto. Vamos pra lá. Vamos levar esse cano que aí ele penetra do lado de lá. Lá ele. Galera, eu acho que eu não consigo pescar aqui, nós não conseguimos achar peixe grande, porque os caras bagunçam, mano. Olha aí, mano. Olha a onda que tá. Não é porque tá ventando, é porque os caras com o jet ski. Olha aí, ó. E eu nem consegui ainda achar o buraco que é pra desentupir pra água descer lá pra baixo. Olha isso. Mano, meu Deus do céu. Vai, Léo, arrebenta, arrebenta. Olha aí, mano, ó. Ai, mano, passou por cima. Olha isso. Mano, do céu, tá arregaçando o lago. Meu Deus do céu. Ó o barco do Bruno. O barco do Bruno tá afundando. Olha os barcos, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha isso, mano, o barco. Nossa, o barco já era. Nossa, meu Deus do céu. Ó o barco do Bruno, mano. Os caras acabaram com o lago, mano. Acabaram com a represa. Entendeu? É foda, viu? É foda. Ô, Léo. Vai ter uma punição por isso. Ó meu carro. Quero o quê? Vem aqui, meu barco, tá? Vai ter uma punição. É sério, velho. Seu pai ligou pra sua mãe. Ah? Seu pai ligou pra sua mãe. O que que vem? Seu pai acabou de ligar. Por quê? Da sua mãe? Não, mentira. É sério? É mentira. É sério. É sério. Você viu que sua mãe lá tá com a hemorroida? O quê? É mentira. Sua mãe tá com a hemorroida. Vem cá. É sério. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Seu pau do c***. Meu Deus. Briga agora. Aê. Meu pato, briga, 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 briga. Meu Deus do céu, tá dando briga. Não, galera, não. Não, briga, 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 briga. Desviram, gente. Vamos aproveitar aqui esse olhar e vamos aí. Cadê o bando? Vai. Mordendo o peixe. Bruno, vem aqui. Vamos trocar uma ideia aí, jovem. Vem pra cá agora, seu moleque. Caralho. Por quê? Vem pra cá agora. Nossa, mano. O Bruno começou pelo Bruno. Não, pega a chave não. Já era. Pega a chave não, velho. Já era, pai. Ó, se você quiser pegar a sua chave, ó. Ó aqui, velho. Merda! Oh, não! Bruno, pra cá agora. Peraí, peraí. Lixo, lixo, lixo. Pra cá agora, Bruno. Eu vou arrumar como usar um funcionário. Bruno, aqui e agora. Pedi pra ele esvaziar o lago pra nós, galera. É o seguinte, Thiago. Eu tô tentando esvaziar o lago, vai ter um cano ali. Tá entupido. Você desencana aqui, você já tá molhado? Sério? Você desencana ali pra mim. Tenta achar onde ele tá aí. Mano, é muito fundo isso aqui, velho. Não, não, não. Tem que cuidar, tem um cano por aí. Acho que lá embaixo. É nessa reta? É, vai ter que achar. Pai! É peixe ou é o cano isso aqui, será? É um cano? É um peixe. É um peixe? Vai dar medo, né? Pau, tem peixe aqui pra caramba. Sério? Aham. Mas não vai esvaziar pra isso. Eu vou, Bruno. Vem, vem. Então desce. Aí, ó. Isso sim, ó. Vai lá. Vai ter o quê? Em algum lugar aí. O Leandro, antes de começar o vídeo do Bruno, falou assim, Nossa, mano. Essa água deve tá muito gelada. Ontem eu fiquei lá em cima e tava muito gelada. Hoje, ainda bem que eu não vou entrar. Olhei pra trás e ele é dentro do rio. Eu tenho uma ideia. E se pegasse tipo um ferro, pegasse por aquele ferro e não batesse pra cá? Tentou esse cano. Não deu tempo, né? Esse cano não deu, ó. Eu tô lá pra cidade. Se você der um alvará pro Guiné, tu compra dois canes mesmo. Tá alvarado? Tá alvarado? Tá alvarado? Tá alvarado. Tá alvarado. Tá alvarado esse Renato, cara. É o meu. Só vai. Só vai. Só vai. Tinha que ter noção de como que era sair daí, né? É, é verdade. Tá mais difícil do que ele pensa. O Bruno não tem punição nenhuma. O Bruno não tem punição nenhuma. Como que não? O Bruno quase me matou. O Bruno quase me matou. A sua você já teve. Tá. Você só não terminou? É, não. Tô fazendo. E o Bruno? Matou, matou. Matou um Edgar Griffith. Só um peão. Ele naufragou meu barco. Eu tava brincando com você. Todo mundo levou na brincadeira. Você quase me matou. É, eu achei que ele tava brincando. Mano, ele tava brincando. Eu tava te afogando de brincadeira. Não, viado. Acho que você foi bem... Léo, pode escolher. Pode escolher a polição. Não, se ele pintar a casinha pra mim tá top. Casinha? Eu pintei tudo. Você afundou o barco dele e tem que pintar sua casinha? Não, a polição dele. Ou você quer que eu falo pra ele pintar mais coisa lá embaixo? Não, cara. Tem isso? Não, viado. Não tem. Não, não tem essa não? Ele não. Ele tá... Você que foi errado. Mas eu não vou te dar punição porque você não terminou nem a primeira. Não, mas eu vou terminar. Você vai ser expulso se tá fazendo assim. Não, tá. Eu vou pintar a minha casinha. Eu escolhi a punição dele. Não, não tem punição pra ele. O quê? Ele vai ter uma punição. Ele quase me afogou. Ele tava pescando de boa. E eu? Também? Não, você tava bagunçando, viado. Olha aqui ó. O Ney tá recolhendo os restos dos peixes que você matou. Não, mas tem. Não tem peixe boiado. Ah, tá. Aqui nem tem peixe também. Você tava pegando com... Bom, galera. Chegou anoitecer e a gente ainda não conseguiu... A gente não conseguiu ainda esvaziar a represa, mano. Tá entupido lá ainda. Então a gente... Quem tem vizinho tem tudo, né? Vai lá no nosso vizinho. Vai pegar um bambu que é gigante. Pra tentar jogar lá no cano pra desenroscar. Porque não tá esvaziando. Então vamos lá. Pegar a caminhonete aqui. E vamos lá cortar um pedaço de bambu só pra fazer essa missão. Tá bem frio aqui. Mas bora, bora, Andy? Bora, bora. Agora é hora. E bora. Aí chegamos aqui na propriedade do vizinho. Mano, que trampo que corre, velho. Tudo, tudo... Você vai fazendo a roça totalmente diferente da cidade. Tudo demora, mano. Tudo... Tudo... Tá exportando bui, bendito? Que que foi, gente? Tá exportando bui aqui atrás. Por quê? Caraca, chacoalhação do caramba. Aqui, ô. Cê é louco, cara. Adriano falou uns quebra-mola aqui. Nunca vi também. Caramba, cara. Olha isso, cara. Olha que boa. Olha isso, cara. Que boa, já. Puta do mar. De aguentar oito segundos eu ganho, então. Cê é louco, cachorreiro. Olha aqui o... O bagulho grande aqui do... Do... Do Adriano. Vai não, não vai rato não. Vira esquerda, 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 esquerda. Tá bom. Esquerda, esquerda. Vamos ver o trifiolinho. Vamos ver o trifiolinho. Beija boa. Boa. Tico do Cássio. É mais grosso na base. Vamos manchar um bambu agora. Ó, ó. Parece que... Parece que teve graça. Parece que não deu muito trabalho. Peraí, ó. Peraí. Deixa eu segurar aqui. Fazer o mais pesado. Peraí. É grande, hein? Ó. Isso aí dá. Vamos cortar mais uma só por... Precação? Precação. Porque depois, né? Juntam uma na outra e dá bom. Aí, ó. Os caras estão arrastando o bambu na mão. Só bora agora voltar lá para a fazenda. Obrigado, nosso vizinho. Valeu, Adriano. Valeu, Adriano, que salvou lá no bambu. Pra ele. E vamos agora voltar para a fazenda da Blackstone, que a gente vai esvaziar metade daquele lago. Amanhã eu vou passar a rede lá dentro. Vocês vão ver que... Não é possível que não tenha pelo menos um piauçu lá, alguma coisa. Não sei se vocês vão ver. Vamos embora. Bora para a fazenda. Vamos rumo agora àquele cano, gente. Já está passando o bambu por lá. E só bora. Mano, está frio, né? Ixi, Marinho. Está frio pra caramba. Vai embora. Tudo é mais demorado. Mas olha que bonito aqui da câmera, gente. Ó. O tempão está meio fechado, nublado. Mas é bom. Um pouco de chuvinha aí pro nosso pasto. Uma plantação aí. Não pode reclamar jamais. Vambora. Ô Gê, dá o grandão aí. Não, não, não. O bambu. Ah, o bambu. Vai. Acho que vai dar, hein? Bambuzão, hein? Se a gente quebrar um pedaço da ponta dele pra não tirar a vala dentro. O quê? Isso. Só pra não ficar esse pedacinho lá dentro. Pode ser. Tá indo. Não. Acabou o bambu. Mano. Quebrou. Ui. Espera, vou emendar ele então. Vamos pegar o outro bambu, ó. A gente corta e emendar ele. Caralho, gente. Vai. Não deu certo. Não achamos muito pimenta ainda. Vamos emendar, vamos achar o jeito que vai ser. Ui. É, acho que o certo é emendar na ponta, Henrique. É, porque ele é mais fino esse, né? Pode ser. Acha um jeito aí pra não emendar. Quer comer, João? Vou ver se tem uma fila lá. Espera aí. Pai, esse bambu tem aqui uns 5 metros, né? O maio, né? É. Vamos emendar aí. Nós já volto. Mano, quanto é isso? Eu vou tentar aqui, porque aqui era pra tá sendo água também, ó. Vamos ver se... Eu tô aqui na reta, o bambuzinho. Eu também, Cris. Nada. Ó o trampo. Você fala, eu vou comprar uma xácara. Só pra se incomodar, Henrique. Toma no zói. É lazer. Olha lá. Olha o lazer aí, ó. Você vai pescar um peixe. Não, meu. Como se não bastasse ele se incomodar, ele traz os amigos. O que que você falou aí, Gê? Como se não bastasse ele se incomodar, Henrique. Ele traz os amigos. É. Pra se incomodar com ele. É, eu vou trazer só pra piscininha. Você acha? Vai, Henrique. Que eu vou deixar com você. Vai. Bateu alguma coisa lá, ó. Bateu alguma coisa. Parece uma caixa, né? Parece uma borbulha. Pode ser uma caixa. Começou a pingar. A gente não sabe, cara, como o lado do lago foi construído. A gente não sabe o que tem aí. Foi? É, pergulho. Olha lá. Ó. Nossa. Deu bom? Pai do céu aí, ó. Tá aqui na água. Tira, 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 tira. O bambus, eu não sei que vai tirar. Vai, Henrique. Tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Caralho, mano. Joga aqui também, nego. Vamos jogar aqui, ó. Nesse cano aqui, ó. Olha aí, galera. Tá a gente trazendo um lago agora. Tá bem mole. Mano, que engenhoca, mano. Ó, tá preso também. Vai ser uma coisa ela fechando também, né? Parece que tá. Tem que tirar aquela parte de cima também, que é a parte que... O que que será que é? Será que isso aqui não é da pia, né? Acho que não, né? Não sei. Será que é do lago, às vezes nem? Às vezes nem é da represa, né? Já começou a diminuir o lago? Já. Ué, que melhor. Se ele sair lá, você vai ter que empurrar mais um metro aí, ó. Mas tá fazendo barulho na água lá? Eu tô falando aqui, será que não é lá da pia, lá da... Mano, ele não sabe o que que é nada aqui, velho. Vamos ver. Quero subir lá em cima, agora ver o lago. Mas acho que... Pode ser que não seja, tá ligado? Pode ser outra coisa isso aí. Mas tá bom, já esvaziamos ali, ó. Aqui deu bom, ó. Tá saindo forte aqui, ó. Olha aí, ó. E essa água, gente, vai tudo pra represa lá de baixo, tá ligado? Olha isso, ó. Coisa boa. Chama. Bom, deu bom? É, já baixou ali um centímetro já quase um nível, né? Vai. É, um centímetro, mano. Agora aqui a gente vai deixar a noite inteira. Vamos ver a noite inteira agora como isso aqui vai... É, um centímetro, mano. Ah, não. Dois centímetros, então, nego. Ela abaixou uns dois dedos, ó. Dois centímetros. Ela tava aqui, ó. Pai, tem que tomar cuidado, né? Amanhã o senhor acordar cedo, então, junto comigo, óbvio. A gente vem aqui. Se tiver menos, muito menos que a metade ele tem aqui, senão vai embora tudo. Vai. Puxa aí, muito bom. É bom que o LTS fica, né, galera? Só ver, né? Amanhã cedo. Amanhã cedo, viu? Galera, pra quem... Já vou tirar dúvida de muita gente que vai colocar isso nos comentários. Renato, os peixes não vai embora pelo cano. A gente viu ali de tarde, né, mano? Dembrou horas. Que a estrutura é uma caixa com vários caninhos. Explica, você sabe explicar melhor. É, ele fez uma caixa de detenção ali, quadrado e vários canos. Pra não passar peixe, não passar nada. Por isso que tava até entupido. Porque não tinha muita vazão ali, né? Então, não tem um cano. Um cano direto não sai direto aí. Tem uma caixa. Sai numa caixa, essa caixa é fechada só com vários furinhos. Então os peixes não vazam lá pra baixo. Então relaxem. Então é isso. Então vamos... Vou cortar o vídeo agora aqui. Amanhã a gente volta e amanhã, se tiver pra baixo aí o nível, a gente vai passar a rede inteiro e a gente vai ver os peixes que tem aqui. Tá bom? Então até amanhã. Boa noite aí. Bom dia, galera. Já é o dia seguinte. Acordamos hoje com um pouquinho de sol. E sim, galera, a represa já esvaziou. A água dizem que tá batendo na canela. Vamos pegar a rede agora e vamos ver o nível da água. E hoje, meus amigos, eu vou pegar um peixão lá dentro, tenho certeza. Galera, olha só como que tá baixo, mano. Caralho! Nossa senhora! Mano, que isso? E aí que secou. Gente, numa noite só, quase secou o lago inteiro. Pra você ter noção. É impossível. Mãe, já dá até pra ver o peixe mexendo. Olha que da hora. Pra você ter noção, gente. Será que tá? Hã? Quantos centímetros será que tá de água? Será? Você tá batendo na canela, dizem. Mano, pra você ter noção, olha como era fundo. Pra você ter noção, não dá pra tirar o jet ski do Léo. Mano, nem se a gente juntar um monte de gente aqui. Olha o jet ski dele, tava aqui em cima. Olha como que tá lá embaixo, mano. Olha que da hora. Então o que ele vai fazer, mano? Vai passar a rede de lá pra cá e ver o que a gente consegue nesse tanque. Pode ser que a gente não pegue tudo. Sempre tem, né mano? Pode acontecer de um peixe escapar. Acontece, mano. Não tem o que fazer. Normal, né? Que sempre um peixe... Um outro sempre escapa, né? Mas achei que não ia pegar o grandão. Agora a gente vai ver o que vai ter. Mas você acha que... Não, agora vem. Agora vem. O grandão vem? Vem. O grandão vai vir. De qualquer jeito ele vai ter que vir. Então vamos preparar então, galera. Vamos preparar. Mano, nossa. Deve tá fria a água, gente. Deve tá fria, fria, fria. Mas não vou arregar não, fi. Vamos esticar já a rede. Nossa, vai tá fria demais. Vamos preparar aqui e bora. Tô louco, bicho. Que aí? Aí sim, ô. Ô, nada. Você só não fala que é seu short no vídeo. Ô, câmera bem ruim. Se você falar que é seu short no vídeo... Deixa os meus shorts. Ai, desgraçado. Vou rasgar tudo de um short que ele me dá. Vamos preparar aqui, ó. Não vai ter jeito, mano. Vai ter que entrar pelado ali, hein? Ô, nada. Ô, nada. Bonitinho, hein? Tá ligado, né? Mano, vai tá gelado. Ó, já tô de cueca, viu, gente? Então já vamos pular lá, então? Mano, vai ter a gelada. Se eu tivesse... Fica aí. Não, tira a roupa aí, velho. Você vai me ajudar? Não, não, não. Se eu tivesse trazido roupa, eu ia... Não, não. Eu te peço uma cueca, bora. Eu vou de cueca aí. Você tá maluco, cara? Vai, Gabi. Mano, eu tenho medo, querido. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Prega aí. Vai, Gabi. O Gabi foi com tudo. O João não tava fundo. Prega aí. Prega aí. Prega aí. Prega aí. Prega aí,ση. Prega aí, ó. Prega aí, Doutor, Prega aí. Prega aí, né? Prega aí, ó. Prega aí. Prega aí. Gente, vamos fazer um culminado? Ninguém joga água, ninguém. Eu já bloqueei, ó. Vamos fazer um culminado? Nós leva essa escada embora e larga todo mundo aí. Vai, Zé. Vou nada, velho! Vou nada! Vou nada! Eu vou olhar de camarada. Mais dois? Mais dois voluntários. Ele falou o que quer. Botou! 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 Bora aqui! Bora aqui! Bora aqui! Bora aqui! O Renato tá shippado, velho. É isso que eu tô gostando de ver, ó. Vou nada! Vou nada! Vé, que chuca é esse? Já vai ver o pacu batendo na tua cara. Ai! Pela! Ele! Vai arrastando com o pé no chão, entendeu? Olha aqui! Mas vai bem antes da parede. Não, vai beirando a parede, que se tiver os peixes encostados ele não... Ele não tá criado, velho. É, ali a gente vai dar uma batida nos peixes que tiver ali, ele vai pra lá. Certo? Ele não dá uma batida ali antes, quando estiver chegando ali. Segura assim, ó. Daí você vai arrastando o pé no chão, entendeu? Dá um eco, né? Que água gelada, tio! Bom, galera, já estamos no meio da represa. A gente agora tá espantando os peixes que vai lá, ó. Olha aí! Pai, tem um buraco aqui. Como é que agora está espantando aqui, ó? Olha aí como que é aqui embaixo, mano, que da hora. Foi louco. Espantou? Você foi lá, mano? Vai lá naquele cantinho. Então agora a gente vai catar a rede daqui, ó. E vai fechando até lá, mano. Olha o tanto, mano, que... O tanto que baixou a água. Olha isso, mano. A água então bate... Ai meu, tem um buraco aqui. A água batia aqui, ó, em mim, mano. Olha isso. É fundo, velho. Então bora. Só vamos iniciar. Ui, ui, tem um buraco. Olha aí. Porra que tá liso pra caramba, cara. Parece que os peixes já estão tudo aqui, ó. Ah, essa corda tá cortando meu pé, velho. Não vai dar ficar na perna. Ah, pera aí, cara. Não dá. Olha o tanto de peixe aqui, velho. Galera, vamos. Tamo arrastando. Olha o tanto de peixe, gente. O peixe tá pulando aqui já. Olha, olha isso. Eu marrei uma corda aí. Ficou mais fácil, ó. Tem algum canivete aí, alguém? Que eu dou uma corda pra você seco só. Olha, caralho, peixe. Tem que ir na perna, cara. Viado. Caralho, viado. Ali, ó. Parece um peixe boi na rede lá, ó. Vai, gordão. Será que vai sair essa rede, tipo, lotada de peixe? Ah, é pra sair. É pra sair. Se tiver pesando ali já é porque vai sair lotada. Rapaz. É. Vai sair lotado de barro. Hã? Vai lotar de barro. Galera, pelo que eu tô vendo aqui, tá passando alguns pequenininhos pra lá, ó. Eles conseguem escapar. Mas só, mano. Aí é pesado. Isso! Tem um grandão aí. Tem um grandão aqui. Na rede. Tá na rede. Tá na rede o grandão. Nossa! Olha aqui a lama, velho. Por isso que não tá aguentando puxar aqui, velho. Olha aqui o tamanho aqui, viado. Olha esse aqui. Viado, tem uma gigante aqui. Será? Olha aqui ela aqui. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Vai pular. Abaixa, abaixa, abaixa da parte. Aí, 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 aí. Ela não bagui, viado. Tem um monte de peixe. Nossa, tá aqui, viado. Ela é gigante, mano. Que que é? Que que é? Que que é? Pula lá, então, ué. Eu tenho roupa. O Léo tem roupa. Vai lá. Vai lá, Léo. Pega lá a roupa pra ele que ele vai ajudar. Vamos molhar? Vai. Pula lá pegar. Ô, me dá um passaguá aí que eu quero ver o que tem aí. Cadê o passaguá? Ia, daquela era bruta, hein? Era, mano. Tinha uma grande. Passaguá, acho que tá perto da tarrafa ali. Caiu dentro da água aí ontem. Vamos pescar. Bora. Entra lá, entra lá. Acho melhor. Minha mãe tá me ligando. Alô, amor. Agora pra casa, gente. Eu tenho que bora pra casa. Eu também. Acho que também. Ah, então tá. Tchau, gente. Mano, ó. Seguinte, eu vou ver o que tem aqui agora. Segura aí. Ô, esse peixinho pequeno, mano. Segura aí. Uia, mano. Por enquanto só pequeno, gente, ó. Tinha um grande, né? Tinha um grande, mano. Tô achando que não aí perdeu ele, mano. Vamos, Lomba. Corre. Força, Gui. Vai, campeão. Quando você achar que você é um fracassado, aceite. Você realmente é um fracassado. Bora, Gui. Bora, Gui. Motivação, vai. Ó, tô chegando lá já. Tô ansioso pra saber se vai sair muito peixe, hein, mano? Também. Vai gravar os peixão. Vai lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o peixe ali, ó. Tá na rede. Olha lá na rede, Gui. Nossa, tem um monte de peixe aqui com o Lomba, ó. Galera, estamos já quase no final, mas, mano, não foi perfeita a nossa redada aqui, mas... Vamos ver se vai sair alguma coisa daqui, mano. Eu senti uns peixão, mas... Sei lá. Vamos ver. Então, bora. Como vai funcionar agora, Eric? Ruim agora? Pode encostar toda a parte de baixo aqui. Quando chegar aqui só ergue a parte de baixo da rede, vai virar um saco. Aí a gente ergue por aqui, ó. A gente ergue por aqui. Já tem uns grandes, mano. Dá pra pegar na mão, mano. Mano, dá pra pegar na mão os peixes, mano. Vamos lá, Eric. Ó. Ó. Nossa, mano, é muito peixe. Tá bem, viado. Cadê? Pega um grandão aí, Eric. Pega um grandão, Eric. Pega um grandão, Eric. Tá bom assim porque isso gosta, ó. E aí, Gui. Vai fazer um desse aí. Aqui. Caraca, ele tem um grande. Ó, Gui. Pegou um grandão lá. Para saber se ele que tá soltando a parte de baixo. O único, o único, o único da Represa Grande, ele que faz isso. Vamos começar de novo. Pelo amor de Deus, solta essa tarrafa aí. Daí, daí, daí. Quem mudou aqui? Quem encobidou? Lixo! E agora, Eric? Vai! O fundo tem que encostar e fazer uma rede. Então fala pra eles puxarem aqui. Ô, Gabi, o seu lado aqui não tá encostando. Olha o tamanho aqui, pai. Daqui, 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 só joga, só joga, só joga, só joga! Mas é isso? Essa é a sua maior jogada? Espera aí! Olha lá, olha lá! Aqui, Renato! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Eu não tô vendo, caralho! Espera um pouquinho que ela vai moer de novo, hein! Espera aí! Gente, vocês estão achando? Espera aí! Mano, ela tava fechando aqui embaixo. Aqui, ó! Eu juro! É! Vai da rede! Vai da rede! Nada! Mano, eu tô sentindo... Olha aqui, olha aqui! Peguei! Oeeeeeeee! Tá louco! Que isso? Que é louco! Olha o tamanho! Meu Deus! Que que é isso? Caraca! Vai ou não? Tá louco! Olha o tamanho, cara! Alguém enche lá o tanque, tá aí o... O tanque não, a pia aí, coloca ele lá! Mano, olha! Tem muito peixe aqui, mano! É roscada aí, deixa! Agora vem pra cá! É pelo seu também! O peixe era aqui! Se tiver, já pôr! Passa na parede, hein, Henrique! Henrique! Caralho, tem um monte de peixe pra lá! Olha aí, esse couro de cobra ali na rede! Que? Couro de cobra ali na rede! É... Não, é de peixe! Olha o grande aqui, ó! Olha a traíra aqui, ó! Traíra? Traíra, olha! Traíra! Uhuuu! Peraí! 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 Dá um sobrar aí! Dá, dá, dá esse bagulho aí! Dá um baixinho, ó! Vai, vai, vai! Peraí! Tem muita coisa aqui! Mano, tô sentindo um monte de bagulho aqui, hein! Cadê os grandão que tava aqui? Oi! Tem uma reserva! 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 Aqui, Henrique! Desse lado aqui, ó! Atrás de você aqui, ó! Isso! Manda passar a água bem aí! Aí, aí! Tem uma grande aí, Henrique! Ali perto do lado, você vai! Aí, ó! Segura assim também, Cocho! Coloca o pé lá embaixo! Olha o tanto, mano! Olha o tanto de peixe aqui, mano! Mano, deu muito peixe! Eu pensei que não ia pegar nada que você passar a água bem! Já que se peixe aí, isso não vai morrer, não vai! Vai, tá! Só passando ali pra passar, mas já... Aqui, Henrique! Vem, vem, vem aqui, ó! Vem, gostoso! Vem aqui nesse cantinho aqui, Henrique! Pera aí! Olha lá o lombinho aqui, ó! Vem no cantinho! Agora, vem, vem, vem! Mano, tu não para de sair peixe! Tem mais pro baixo da rede aí também! Tem mais pro baixo da rede também! Tá parado bem ali, ó! Ih! Tá vendo? Isso mesmo, Gabi! Tá certo? É isso aí, Gabi! Boa, Gabi! Certinho! Isso aí, lomba! Segura aí! Boa, Renato! Vai, coxa! Boa, coxa! Isso, coxa! Boa, boa! É, vem vindo, velho! Vem vindo! Vai aí! Aí, ó! Puxou, fechou! Já tem muito peixe, querida! Boa! Boa! Vai! Aê! Aê! Cadê a escada? Aê! Cadê a escada? O peixe, Renato? Ah, tem outro grande! Vai cair aí, ó! É, tem uma carpona grande que eu vi ela ir hoje cedo! Mais grande! Uma vermelhona! Ela escapou, ligeira! A gente tem que dar uma segunda passada! Uma segunda passada, velho! Passa! 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 Nossa! Pera aí, Renato! Massa, mano! Nunca tinha visto isso pessoalmente! Sobe, galera! Dá um time aí! Mano! Aqui tá a prova que não existia muito peixe grande aqui nesse lagão! É, mas tem todos os meus peixes! A gente não passou de um jeito totalmente 100%, né? É que a rede não deu tamanho, na verdade, né? 100% do tamanho, mas... Mas muitos peixes passaram! Passou! Mas a gente vai passar uma segunda vez! Mas antes de passar, a gente vai ver os peixes que tem aqui! É... Olha lá! Tem uns dois lados, né mano? Tem uma traírona aí, ó! Bom, a gente vai ver e bora! Galera! Ela vai soltar os peixes aqui pra ver! Ai! Vamos ver as espécies que tem aqui! Tem muita sujeira! Tem que tomar cuidado que tem uma traíra aqui, ó! Tô vendo ela daqui, ó! O dente dela é fatal, hein? Nossa! Ela é meio lisa, né? Olha aí! Olha o tamanho dessa bichona aqui, mano! Olha a ilha! Mano! Olha essa daqui! Que coisa mais linda, gente! Olha o dente dela! E olha esse aqui também, galera! Que foi pego ali, ó! Olha isso aqui, mano! Que coisa linda! Esse aqui é um... Lambari! Gigante! Ó! Vou deixar então aqui! Coloca esse grandão aí também! Já coloca lá na água pra eles dar umas respiradas! Esse aí vai ter um propósito! Deixa eu dar uma olhada aqui! Panela! Ver se a gente acha mais alguma coisa! Soltar no óleo! Mano, será que só tinha... Só tem o peixe pequeno! Só tem o peixe pequeno! Olha a outra traírona aqui, ó! Tem outra traída ainda? Tem! Eu tô com medo de relar aqui, mano! Isso é um babuizão, tá ligado? Tem uma carpa aqui no meio também! Tem uma carpa? Vamos ver! Olha o tamanzão da carpa! Pera aí! Nossa, mano! Verdade! Olha que linda! Olha aí! Pega o saburalá! Ó! Carpona, mano! Toma água aí! Toma água aí! Toma água aí, filha! Você vai ver que a gente conseguiu pegar tudo isso, né? Sim! Você tá ligado! Não! Foi uma equipe, mano! Ó! Outra aqui! Então saiu uma outra traíra, gente! Também grande! Vamos deixar... Coloca lá a gente rapidão! Vamos ver se... Esse aqui não vai não, ó! Só pra dar uma respirada! Nossa! Que pequeno! Pequeno aí! Deixa eu ver! Ah! Dá pra brincadinha, hein? Grandinho, grandinho! É! Então vai! Mano, vamos ver o que tem aqui! Vou levar bem, coxa! Entendi! Vamos lavar roupa de peixe! Se não morreu! Se não morreu! Se não morreu! Não morreu! Os maiores! Acho que tem mais nada, né, gente! Só te lava! Só fiote! Joga aqui! Pera aí! Agora esse aqui! Vamos fazer isso! É uma centrífuga! Ó a centrífuga aí! Pra ver se tem outro tipo de peixe! Tá sendo peixe pelo ladrão! Ó a maior! Ó a maior! Ó a grande aqui, ó! É! Mal menos! Aita! Mal menos! Pequena! Mano, quanta sujeira, gente! O que que eu falei, mano? Um puta de um lago desse gigante, né, Renan? E só peixe pequeno, né, Renan? Não tem nenhum grande, velho! Tá louco! Só pequenininho! Mata tudo aí pra nós! Comer! Passar no óleo! Ele falando! Não! Que você colocou o jesquinha aí, vai matar meus peixes! Sem porra nenhuma! Matou tudo! Entrou tudo na... Só a hélice ali, ó! Virou tudo com a animoída! Tá me molhando! Pô, mas aí vinha uma carpona laranja ali nadando, né? Não! Vai passar de novo! Então, ó! Coloca aí, coloca aí! Pega lá! Vai passar muito, né? Sério? Passar mural ou passar guapa? Passar de decoração! Rapaz! Bom, galera! Esses mais grandes, eu vou tirá-los daqui! Eu vou deixar no tanque de cima! Né, mano? Tem que manter eles vivos! E os pequenininhos, a gente vai ver o que vai fazer, tá ligado? Mas vamos lá, ó! Gelado, hein? Nossa! Tô provado que vocês traíram, velho! Nossa! Grandona, hein? Cadê as traíras aqui, ó? Hum! Cuidado! Aqui, então, ó! Tem que... Ela tá mansinha! Deixa eu dar uma respirada! Nossa! E o povo! Coisa linda! Vamos na outra traíra! Vamos deixar ela dar uma respirada! Aí! Na carpa! A carpinha! Coisa mais linda, gente! Não é uma carpa colorida, né? Mas é uma carpa, ó! Deixa eu dar uma respirada também! É! E a maior de todas até agora! Essa aqui tá batendo um recorde do lago! Eu não sei se isso aqui é Matrichan ou se é Piauçu! Deixa eu dar uma respirada! Tá! Ele tá meio machucadinho aqui, ó! Olha que peixe lindo, galera! Aqui eu quero encher de peixão, ó! Não só aqui, né? Como lá embaixo também, né? Ó! Tá voltando! Ela dá uns... Mermalho? Mermalho! Solta ela, vê se ela vai! Tá se habituando com a água, será que que é? É? Aham! Olha lá! Dá uma mexida na água pra ver se ela... Não, já ficou fô, mansa! Foi! Tá indo! A gente vai ver ela meio querendo boiar, né? Pega ela! Foi! Será que vai dar tempo disso, mano? Dá! Pode ser? Ela fica por cima daí! Quando ela vai ficar pro fundo! Pra morrer ela vai ficar por cima! É, né? Aí não é que frita ela! Deixa ela fritar, velho! Maiorzinha! Hum! Parece que é maior que o típico lá embaixo! É! Na barriga! É sensível lá de cá, ó! É! Ah! Agora tem que pegar o balde! Pula aí! Bom, galera! Vamos passar agora a segunda vez a rede! A gente quer tentar pegar... Dizem que virou um peixe vermelho! Deve ser uma carpa vermelha! A gente tá atrás dessa carpa! E aquele peixão que o meu irmão perdeu! Galera, por favor! Se forem pegar o peixe, peguem com o passaguá! Você vai ficar com o passaguá, né? Tem dois, tá? Tem um verde lá também! Fica com dois! Então um ficando pra assagá, galera! Que você fica delegando a gente e a gente os operários! Gê! Você vai ficar assim, ó! Vamos iniciar, galera! Preparem a rede! A rede tá bem na pontinha aqui, gente! Bem aqui, ó! Ó! Levantem assim! Estiquem ela! Dá uma limpada embaixo! Assim, ó! Dá uma limpada assim, né? Galera! O pé é desse jeito, ó! Estiquem aí! Pra vocês entenderem como vai puxar! Você coloca o pé assim, ó! Ó! E aí vai puxando! Fechou? Tem até um buraco aqui, ó! Vou usar o buraco! Preparar! Apontar fogo! Vamos puxando embaixo! Pode soltar, Eric! Vai ser bem pesado no início! Parece que no final também! Parece no fim! Mano, não tá vindo embaixo, velho! Claro! Vai ter que puxar na mão, então! Nossa! Não tem ninguém de tênis! Só o coxa! É, Eric do céu! Não dá pra passar assim, não! Por quê? É! Tenta puxar com a mão, mas bem encostadinho na terra! Porque daí ela vai... Só acorda ele puxando aqui! A parte de cima eles iam só na parte de baixo, né? Ô, Gabi! Você tá vendo ali onde que faz o saco ali atrás, ó? Ah! Não deixa ele aberto porque os peixes passam do lado aí! Porque bate na rede e vem beirando a rede! Traguei! Entendeu? Lá também, ó! O dedo lá tá certo, ó! Pera um pouquinho aí! Para aí um pouquinho! Isso! Cansa, hein! Galera! É um trabalho cansativo! Bora, galera! Bora, galera! Aí fechou, né, ô, Gabi? Aí dóbra! Isso aí mesmo, ó! Isso aí mesmo! Certinho! Vamos que não é que é o peixe vermelho! Veio mais rente do chão que vocês conseguirem! Vamos lá! A lama já tá se dissipando! E aí a rede vai ficar mais leve! Agora a passada tá mais sincronizada, hein! Tá da hora, hein! Já tá mesmo! Galera, atenção! Segurou! Pisa em a parte do chão e dá uma esticada assim para limpar a poca lama! Bora! Bora iniciar! Vai dar uma levada nela, ó! Parece que não! Bora, lomba! Ó, mano, os peixinhos! Ela vai puxando! Ô, Ren, na real, você pode vir puxando só a parte de baixo, é! Hein, lomba? Você também é isso! Mais embaixo, tá, lomba? Mantenho bem baixo mesmo! Bem rente do chão! Ó, tô assistindo! Ó, os peixes tentando escapar, velho! Olha isso, gente! Ó, os peixinhos pulando! Nossa, que era o peixe! Nossa, que susto! Pera aí, lomba! Ó, aqui vai escapar! Ó, pera aí! Agora tá mais sincronizado! Tá! É, pode ser que agora consiga pegar os grandes! Ó, se conseguir abrir mais aí! É, espera um pouquinho daí, né? Vai espantar eles aí! Pode ir! Fecha eles aí, coxa! Tem que ficar esperto! Tá afundando aqui, ó! Calvi! Fica esperto com o passagem, Calvi! Espera encostar aqui, daí o... Genilson vai aí dentro e espanta eles aí de dentro, ó! Olha que o... É! A hora que ele encostar aqui, o Genilson vai aí! Olha aí, Genilson! Se quiser ir pra lá agora, ir lá embaixo do... Tô sentindo a sorte já! Fechou aqui? Encostou aqui! Fechou aí, encostou o Gabriel! Fechou aí, encostou a bota lá, ó! E dá pra dar na rede, o peixe tá pisando seu pé, né? Vai pisando seu pé! Dá um passagem aí! Só pra mim ver! Ó! Chega aí, Jota! Mais perto! Olha aí, velho! Olha aí! Não para, velho! Olha aí! Olha aí! Outro peixinho! Agora encosta no muro aqui, ó! Olha aí quem roscou lá! Roscou o pé, um arame lá na rede, ó! Cuidado a rede lá ali, ó! Vejo! Olha o arame roscado na rede, tá? Aqui mesmo! Aqui mesmo! Tá certinho! Sozinho aqui! Agora daí a gente vai fazer um sarro bem encostadinho! Olha aí! Olha aí! Já já vai aparecer os grandes! Ô, rei! Segura o fundo aí da rede! Tô segurando! Segura aqui, outro puxa lá, lá vai arrasar! Tá! Deixou pegar o fundo aqui também! Ó! Daí não é de tudo bem legal, tá? Vamos botar todos eles pra cá! Daí dá pra ele... Ó! Pegou a grande! Vou lá pegar o balde! Mano! Nossa! Olha aí! Olha aí! Olha aí! O laranjado! É um bague? Não é um cascudo! Um cascudo? Que bonito cara! Isso é bom colocar no outro lago pra limpar o fundo! Olha isso mano! aqui dentro eu acho que esse é cara eu acho que esse é cara eu lembro de uns caçudo colorido que é caro para ornamental já solta lá mas passa daí vem até o cantinho aqui eu tô sentindo batendo bastante aqui tá uma levantadinha nossa quanto peixe cadê aquele grandão que grandão apareceu ainda em nossa filha aqui ó manda pra cá manda pra cá manda pra cá quero ver ele não tá tá ali tá aqui ó tá no cantinho aqui ó tá vai joga 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 tudo aqui você tá aqui bateu em mim daqui ô nego bateu em mim aqui ó tá aqui ele vem para cá ó vem vindo nossa oi aqui mano uma carpa aí essa daí ó joga lá aqui joga lá eu quero ver ela olha que coisa linda mano estou agora nós estou gravando o seu granão bom então então quer passar mais uma aí só para desencar de consciência não eu acho que nós tem que passar isso aí lá então vamos esticar vamos esticar a gente encosta na parede gostou gostei da parede gostou na parede levanta deixa eu ver ela a vermelha né top mas não pegou a vermelha não né levanta galera bora levantar será que tem uma carpa vermelha mesmo mas tá bom trouxe aqui o guia escapou meu deus vamos lá galera vamos separar as grandes o baldinho que já já queira o balde também isso do céu quanta tilapinha que tá bacana né tá bacana skinner e aí a gente vai jogar lá em cima para não morrer é coloca aqui dentro que a nossa bonita hein galera então mano vocês viram que a carpa vermelha gigante que a gente está atrás fugiu da gente e a gente não vai passar ele de novo mano a gente escapa muito peixe a gente lógico que não está soltando da forma mais certa do mundo mano tá tentando tá ligado vamos lá vamos começar aqui pela carpinha para ver mano que realmente pode ser que tenha carpa ali a vermelha eu não vi os meninos que viram mas acho que já amarelada ó esse que vai que vai ser vai ser a nossa lindona né mano que coisa linda é que ela deve ser a mãe dela então vou deixá-la esse cascudo é lindo hein olha isso a cor desse aqui é normal essas coisas é normal assim mesmo eu nunca vi isso é espécie dele tem uns que é preto tem uns que dessa cor é isso olha que nem paga então ó esse aqui é bom para limpar né esse é bom para limpar é bem que esse aqui tá filé para isso aí ou não vai vamos lá ver o que tem mas deu bom já conseguiu dar uma separada né qual que é a minha ideia aqui dos lá galera é tirar esses peixes pequenos tá ligado esses peixes pequenos aí ele vai comer tudo dá para fazer um é faz igual lambarizinho frito né limpa ele arranca escama tudo frito né 10 olha o tanto de gente que tem aí que vai saborear vamos ver o tanto que tem aí ou esse salvo algum a multilapa é grande que vai crescer mais rápido aí a gente joga lá em cima passo o contrário são duas grandes só duas grandes gente que compensa sim tem uma média né igual essa daqui tá vendo tem várias assim ó deixa eu ver ó é uma muito pequena acho que não compensa olha o tanto aqui mano ó que a gente pegou a ass olha meu deus do céu porra mas quem joga no chinelo aqui cara tem que jogar fora lá no açude no chinelo vai minha fiat lá pela já é mais brutona né mano a tilapia não tem ela é sobrevivente né mano zica galera é isso eu não pretendo esvaziar o lago completo ainda porque quando eu for esvaziar ele eu vou dar manutenção nele né então eu vou ainda vou esvaziar isso aqui na acho que na segunda temporada aí na terceira temporada eu vou esvaziar lá embaixo então na segunda temporada a gente com isso aqui pra gente vai dar aquela manutenção né mano passar o selante e tal ver como que tá como foi construído se precisava fazer alguma coisa mas é isso mano vamos vou começar agora a encher aqui o lago a gente vai dessa forma aqui já solta o descador aqui ó ai solta aí e a água escorre e a água ali agora a gente vai começar a encher o lago de baixo de volta olha aqui ó mano que massa velho ali já transborda tá indo ai gente ó agora vamos colocar pra encher de novo tá bom agradecer a todos os colaboradores vai ter um assadinho hoje de peixe vai ter um assadinho de peixe maravilha coisa boa valeu Eric tá aí desde onde que a gente foi trampo mano deu bom hein deu bom deu ótimo então é isso galera se você gostou aí do vídeo obrigado a galera toda que nem eu falei ó qual que é o plano desse lago gente eu vou limpar desse peixe pequeno óbvio só vai limpar mesmo quando a gente esvaziar ele mas não vou esvaziar agora porque a gente quando não adianta esvaziar pra só tirar peixe eu vou esvaziar pra dar manutenção então na nossa segunda temporada da Blackstone eu vou esvaziar de cima e já ver o que precisa fazer né Eric é então depois a gente vê se tem algum buraco alguma rachadura a gente já cuida e na terceira temporada eu esvazio completamente aqui debaixo a gente vai ter que limpar aí coitado do carozinho hein coitado do carozinho e muita gente tá perguntando Renato você vai soltar peixe aí galera eu vou soltar mais de 15 mil reais em peixe ainda nessa temporada então aguardem que eu vou soltar muito mais muito peixe aqui ainda relaxa então é isso mano se você gostou do vídeo deixa o like tamo junto tudo é nóis hein fui me e e e e Legenda Adriana Zanotto